O que fazer? Ele é defensor do povo, São Paulo vai vencer CR10, é Celso Mussomano Ele tem força e vontade Com o Mussomano e Bolsonaro Quem ganha é nossa cidade Abra o peito, gigante alto Celso Mussomano 10 é meu candidato Agora é nossa vez Vote bem, vote direito Com o Celso Mussomano 10, prefeito CR10 e Bolsonaro apoiando São Paulo é quem sai ganhando São Paulo sai ganhando Vote bem, vote direito Com o Celso Mussomano 10, prefeito Somando prefeito Vote bem, vote direito Com o Celso Mussomano 10, prefeito CR10 e Bolsonaro apoiando São Paulo é quem sai ganhando Ganhando